Oi mulher, me conta, você acha que estampa é elegante? Depende, tá? Assiste até o final do vídeo pra você entender sobre todas as estampas. Se você gosta de moda, imagem pessoal, estilo, autocuidado, já se inscreve aqui no canal porque eu trago muito conteúdo sobre esses temas. Ativa o sininho pra você não perder nada que eu vou trazer por aqui e já curte esse vídeo pra não se esquecer, tá? Então bora descobrir aí sobre as estampas. Gente, vamos começar com a estampa Animal Print. Cuidado com esse tipo de estampa, por quê? Se você compra aquelas estampas de onça falsificada, né? Que você vê que não é onça, que é uma onça lá que foi criada... Não sei onde essa onça foi criada, porque, gente, pelo amor de Deus, tem cada estampa de onça. Eu vou deixar passando aqui pra vocês as que eu encontrei. Porque o certo é quanto mais próximo do animal mesmo, né? Do real pelo do animal... Não pelo, mas real a estampa mesmo do animal... Por isso que eu falo que é o Animal Print... Mais elegante se torna a peça. Então não é que estampa não é elegante. Tem estampas e estampas. Aí cabe você ter um olhar clínico na hora de comprar essa estampa, né? Sempre tente comprar quanto mais próximo do animal real. Seja a cobra, seja a zebra, seja a onça, tá? Então sempre próximo do animal. Segunda estampa, os florais. Pra quem tem aí o estilo romântico e gosta de um vestido floral ou de uma blusa floral... Ou até mesmo de uma saia com florzinhas... Muita atenção na hora de comprar esse tipo de estampa. Se você quer trazer essa imagem mais elegante... Você vai escolher estampas padronizadas... Ou seja, aquelas estampas que tem a flor do mesmo tamanho. Não uma flor grande, uma flor média, uma flor pequena na mesma estampa. Não. Se ela é uma estampa de florzinhas menores... São todas do mesmo tamanho. São flores maiores, são flores grandes, tá? Então não compra aquelas muito misturadas. E também em relação às cores. Várias flores de várias cores. É aquela estampa que tem muita informação. Ou às vezes eu já vi até estampas que tem animal print e flor junto, sabe? É uma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Então esse tipo de estampa não é elegante. Agora, se for dessa forma que eu tô falando pra vocês em relação às flores padronizadas... E na mesma cor ali, por exemplo, azul com branco, né? Você tem duas cores ali entre o fundo da estampa e a flor, aí tudo bem. Agora, várias cores na mesma estampa não. Outro ponto a observar é o tecido. O tecido conta muito. Porque às vezes você vai, por exemplo... Abris, eu encontrei a estampa de animal print ou de floral que você falou que é elegante. Só que aí você vai lá e compra no tecido de malha. Que é um tecido que cola no corpo. Que visualmente não é um tecido elegante. Aí quebrou totalmente aquela peça que tinha tudo pra ser elegante. Tá? Então, tecido de malha, por mais que seja o mais próximo da estampa elegante que eu comentei aqui... Mas se o tecido não for um tecido plano, em vez de ser de malha, né? Porque malha é um tecido que estica. O tecido plano é um tecido que não estica. É um tecido mais elegante. Quebra toda a peça, não sendo de tecido plano. Agora, se você quer mesmo ficar elegante e saber quais são as estampas realmente elegantes... São as estampas mais clássicas. As mais tradicionais. Vou listar aqui algumas pra vocês. O poá. O xadrez. As listras. Pierpulli. Acho que fala assim. São algumas estampas que são tradicionais e clássicas. E principalmente atemporais. Ou seja, não saem de moda. Você pode comprar a qualquer momento, a qualquer ano. Que você vai conseguir utilizar. Sem medo de errar. Sem medo de estar. Se você foi atenada nas tendências. Você não vai estar com uma estampa que entrou ali na moda. Como aquela estampa psicodélica. Gente, aquela estampa psicodélica veio e foi embora. A gente nem vejo mais nas lojas. Realmente uma microtendência. Então, se você quer investir em uma peça mais cara. Vai nessas estampas mais tradicionais e clássicas. Porque elas realmente não saem de moda. Mas o floral e o animal print que eu falei também não saem de moda não. Também não saem. Mas assim. Trazendo esse ar mais elegante, mais clássico. Vai nessas quatro que eu falei. Então me conta aqui nos comentários qual estampa é a sua preferida. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.